Em Juiz de Fora, grávidas e puérperas voltam a ser vacinadas contra a Covid-19 com a vacina Coronavac. Deixa eu chamar a Letícia Nery, que vai participar comigo e trazer essas novidades. Bom dia, Letícia! Bom dia, Boia! É isso mesmo que você falou. As gestantes e puérperas, que são as mamães de bebês recém-nascidos com até 45 dias, que tenham comorbidades, vão voltar a ser vacinadas a partir da próxima segunda-feira e elas devem receber as doses da Coronavac, já que a Anvisa determinou aí, né, divulgou uma recomendação de que esse grupo, né, as gestantes e as puérperas não recebam doses da vacina da AstraZeneca. Então, essa vacinação vai ser retomada na próxima semana com doses da Coronavac. Vai acontecer em Juiz de Fora, no Esporte Clube, de 8 da manhã às 4 horas da tarde. E é importante a gente reforçar que as gestantes e puérperas precisam fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura e comparecer no dia de vacinação com todos os documentos exigidos. Esses documentos são o documento de identidade, o comprovante de residência e os documentos que comprovem que a pessoa está nesse grupo. No caso das gestantes, pode ser o exame positivo, o laudo médico ou o cartão pré-natal. Para as puérperas, vale a certidão de nascimento do bebê e também a alta hospitalar. Como esse é o momento de vacinação das gestantes e puérperas que tenham comorbidades, também é importante levar o laudo médico que comprove essas comorbidades. Tá certo. Então, novidade boa, né, Letícia? Nós comunicamos aqui quando a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades foi interrompida por conta da recomendação da Anvisa em relação à vacina da AstraZeneca. Mas agora, a partir de segunda-feira, vacinação retomada para esse público. Tem que preencher o cadastro, viu? Eu falei ontem que eu ia voltar com notícia boa, não falei, boy? Paula, que bom, né? Já chegou com notícia boa. Assim que é bom, é assim que a gente gosta. Obrigado, Letícia.